Deus tem um plano Pra cada criatura Aos astros Ele dá O céu A cada rio Ele dá um leito E o caminho para nós Traçou A minha vida Eu entrego A ter Pois o Seu Filho A entregou Por mim Lá na cruz E não importa Aonde for Seguirei Meu Senhor Sobre terra ou mar Aonde Deus mandar E aí Seguirei Seguirei Encontro paz da vida E bênçãos E bênçãos que jamais Gostei Embora venham Lutas e tristezas Tenho fé Que Deus Me guiará A minha vida Eu entrego A entrego a Deus Pois o seu filho lá na cruz A entregou por nós E não importa aonde for Seguirei meu Senhor Sobre terra ou mar Aonde Deus mandar Irei 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 Irei